Será que vale a pena este investimento todo? Carlos Jesus, de 21 anos, desistiu do curso no segundo ano e não se mostra arrependido. O jovem mostra-se reticente quanto aos dividendos que podem ser colhidos num investimento no ensino superior. Eu vi-te uma cidade diferente. Só por aí já é um investimento que os teus pais estão a fazer em ti. É dinheiro que estão a gastar numa renda e tudo mais, para tu estás cá durante 3 ou 5 anos a concluir os teus estudos. E depois a contrapartida disso é que passas tanto tempo a investir em ti, investir num curso, os teus pais a investir em ti e se ao final desses 3 ou 5 anos não arranjas emprego na tua área ou se arranjas emprego e estás a ganhar menos ou tanto quando estarias a ganhar se já tivesses começado a trabalhar há mais tempo, mas memória é diferente. É um bocadinho isso que tu tens que pensar, ou que te faz pensar, que é, será que vale a pena? Pedro Teixeira, diretor do Centro de Investigação em Políticas do Ensino Superior, considera que sim. Para o professor da Faculdade de Economia do Porto, o processo de Bolonha alterou a forma como o mercado de trabalho vê o recém-licenciado. Aquilo que aconteceu do ponto de vista do mercado de trabalho foi, em muitos casos, o mercado passar a esperar níveis de formação mais avançados e, portanto, nós sabemos que os diplomados que têm o nível de mestrado hoje não estão abaixo daquilo que era o nível de licenciados há 10 anos atrás. E, portanto, há claramente uma substituição. No caso dos licenciados, houve alguma perda. De acordo com as contas do Expresso, o salário médio mensal dos recém-licenciados diminuiu em mais de 8% nos últimos 10 anos. No entanto, Pedro Teixeira ressalva que os efeitos da crise não afetaram exclusivamente esta faixa etária. Tivemos o efeito da crise. E o efeito da crise verificou-se não apenas para os licenciados, mas para todos os outros. Ou seja, nós temos que olhar para esses valores, integrando-os naquilo que foi a trajetória do mercado de trabalho, aquilo que foi a deterioração do mercado de trabalho e também dos salários no mercado de trabalho, nomeadamente dos salários de entrada. E quando nós levamos isso em conta, vemos que a situação dos licenciados, mas sobretudo daqueles que continuaram a sua formação, continua a ser uma situação claramente vantajosa face àqueles que têm menos formação. Apesar da perda verificada no salário pós-licenciatura, a remuneração de um recém-formado continua a ser vantajosa face àqueles que só têm um ensino secundário.